Bom dia! Primeiro de tudo, café da manhã. A primeira coisa que você quer fazer é pegar uma tigela de cerâmica que nem essa daqui. Em seguida pega um spray de azeite e dá uma untada nela. De leve. Se você não tiver spray, você pode pegar um pouquinho de azeite, botar no fundo e com papel toalha, você dá uma espalhada de leve por toda a tigela pra untar. Ok, tá na hora pra começar a quebrar os ovos. Tem uma gema quebrada já, as outras eu vou... Uou! Bom, eu ia tentar tirar as outras todas inteiras. Acho que o nosso ovo hoje vai ter duas gemas, então. Vou tentar tirar o máximo que der dessa daqui também. É, não foi muito sucesso, não. E hoje a gente vai fazer um ovo de micro-ondas. Então bota essa tigela aqui. Bota também um papelzinho, toalha em cima, alguma coisa. Bota o papel toalha e mais isso daqui, pra não ter erro. Dois minutos, deve dar. Prontinho, cuidado que deve estar extremamente quente. Bocaninho. Bem quente, dêem uma olhada. Opa! Sambando aqui. Isso foi graças a ter untado. Se você for esperto e não for que nem eu, você vai ter botado sal também, que eu esqueci. Vou ter que botar depois. E agora vem a parte divertida. Quente, 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 quente. Acho que podia ter ficado um pouquinho só mais, mas uma torradinha com integral vai absorver essa gemazinha que ainda não cozinha completamente. Vai ficar uma delícia. Essa carninha aqui que vocês estão vendo. Opa! Eu temperei só com isso daqui. Ele é um tempero sem sal e tem um gostinho bom. Ele é um pouquinho mais caro do que, sei lá, os temperos normais que tem por aí. Mas acho que é um investimento que vale a pena, porque rende bastante. E aí eu não preciso botar sal no pio de cebola, no pio de alho, só tá com aquele negócio ali mais prático. E as nossas queridas batatas doces também estão prontas. Essas são as refeições que eu vou levar comigo hoje. Como vocês podem ver, essas duas tem meia porção de carboidrato e essas duas aqui, porções inteiras. E aí uma última coisa que eu esqueci de falar é que iogurte grego, essa marca daqui, tá? Dá uma olhada nas informações nutricionais. Infelizmente os outros iogurtes gregos que tem por aí não se alinham muito com o nosso objetivo. A maioria deles, pelo menos. Eles são muito ricos em carboidratos, tem baixa proteína. Exatamente o oposto que a gente quer. A gente quer iogurtes gregos desse tipo aqui, com alto valor proteico, baixo carboidrato e baixíssima gordura. É difícil achar, eu sei que esse daqui especificamente não tem em muitos lugares do Brasil. Esse aqui eu só não sei se tem fora do Rio de Janeiro. Mas tem aquele dano também, ele não faz o serviço tão ruim. Acho que dos populares talvez seja o melhor. Mas tente encontrar iogurtes tipo esse daqui, mais ou menos com essas informações nutricionais. É feras, e assim o dia começa. É feras, e assim o dia começa.